e ele não acreditava nesse robô até que eu operei para ele lá no Instagram e agora eu vou fazer um vídeo exclusivo nesse sabadão onde nós vamos fazer $200 com robô gratuito $200 com um robô gratuito exatamente então eu estou agora na minha banca real onde nós já passamos dos $10000 e essa banca nós vamos usar o robô Jinx onde eu quero fazer $200 o robô Jinx está na minha plataforma de robôs totalmente gratuito que está na descrição onde tá plataforma de robôs grátis plataforma de robôs grátis não cliquem na oficial porque senão vocês vão para o meu treinamento oficial com os robôs oficiais Ok então o Jinx ele tá exatamente nesse padrão aritmético aqui ó eu tenho a primeira coluna a segunda e a terceira o Jinx ele já está aqui para quem ainda não viu o vídeo de ontem que eu operei o vídeo de ontem que eu operei numa banca de um inscrito do canal e quebrou ou não quebrou uma banca de $36 assiste o vídeo ontem lá e agora o nós vamos operar na minha de 10 mil e eu quero fazer uma quantia bem boa quero fazer uns $200 então o Jinx está aqui ó beleza vocês vão clicar nele bote Jinx então vamos para a configuração do robô Jinx que é um robô para corretora da baixa e vamos lá preenchendo todo esse trâmite conforme o robô for rodando eu vou me apresentando para vocês tá vamos iniciar com quanto como a nossa banca ela é alto o robô ele acerta bastante eu vou fazer entradas de 15 dólares ok então vou selecionar aqui 15 dólares ó 15 nós vamos entrar com 15 aqui o limite de martigalho eu não aceito mais que seis e no vídeo de ontem eu esqueci de falar explicação do robô aí eu botei na descrição do vídeo mas aqui eu vou explicar tá meta de lucro duzentão limite de perda eu vou parar na mão tá vou botar nove nove se começar a pegar bastante loja eu vou parar a gente retoma a operação tá bom então vou entrar aqui no gráfico tá o Jinx ele entra rápido porque ele está na volatilidade 10 a gente vai lembrar de marcar essa opção quem viu os vídeos anteriores já sabe ok então o robô já está aqui configurado e nós estamos aqui na volatilidade 10 um segundo para você nessa volatilidade você vai clicar aqui ó onde eu tô apontando a tela ó cliquei nela vocês vão procurar o gráfico também com a volatilidade 10 um segundo onde está esse gráfico quando vocês entrarem vai estar aqui mercado de câmbio Forex tá ó só vou trocar aqui ó ó vai estar aqui para você está deixa eu só voltar ao normal para vocês verem como é que é tá então vai estar assim para vocês ou nada não vai mexer gráfico nenhum porque vai estar em inglês vocês vão ter que clicar na engrenagem de novo ó clicou na engrenagem e agora vocês vão em idioma e vão clicar em português onde vocês vai estar em inglês aí o gráfico não funciona fica uma bosta o gráfico tá então vou clicar aqui vou fazer exatamente o que vocês vão fazer clicou aqui eu vou em índices sintéticos e eu vou parar a volatilidade 10 um segundo porque que eu estou na volatilidade 10 um segundo porque o meu robô ele está na volatilidade 10 um segundo tá então a gente já tem esse porém 99 não é sem posso dar o pé no robô óbvio que não deixa eu guardar a sequência para a gente poder entrar ó tá vendo esse número aqui final eu vou guardar três vezes esse número se repetir mas tem que ser muito rápido e tem que ser abaixo de cinco então zero um dois três e quatro apareceu três vezes eu vou entrar tá então ó três ó dois aqui é todo dia operação em conta real a gente trabalha dessa forma é o único canal a tarde que o vídeo fica longo tá mas é uma operação real entrei dois um dois tem que ser rápido nessa operação é por isso que os robôs oficiais que inclusive eu vou entrar com ele aqui também para vocês verem e deixa deixa esse robô entrar a gente vai entrar com outro robô oficial que faz a mesma coisa que ele só que ele usa análise tem um loja virtual tem algoritmo shark tá e é um robô bem mais assertivo então vamos lá nós estamos indo para a terceira entrada ok então você vai observar que o robô ele vai fazer na entrada de qual a gente programa ele eu vou passar o horário de operação eu vou passar para vocês a dica para vocês entrarem quando não entrar isso totalmente gratuito é o único canal que opera todo dia em conta real e liberar robô gratuita por isso que muita gente vem aqui no meu canal e clica naquele jóia para baixo que tá aqui embaixo do vídeo para me atrapalhar e atrapalha demais de verdade então as pessoas querem só vender 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 e quando eu trago um conteúdo gratuito a galera que vende vem no meu canal para me humilhar para me bater para me esculachar porque eu forneço conteúdo gratuito então se você se sensibiliza comigo clica no gostei e deixa um comentário aí para trazer mais vídeos para o canal porque com o dinheiro que o YouTube me paga eu fui eu na equipe a gente produz um robô e coloca de graça para vocês para vocês poderem entrar no meu treinamento oficial tá e já fez a recuperação aqui a gente já vai bater a meta eu achei que ia demorar um pouco mas é essa plataforma ela tá muito rápido o robô tá fazendo muita meta vamos ver se a gente pega umas três quatro lojas só para dar um susto ó vamos ver se a gente pega uma lojinha só para dar um susto que eu quero uma lojinha ó já vamos já estamos com cento e sessenta e sete dólares já fizemos aqui mas o robô ele acerta assustadoramente tá roubou acerta muito cara é algo assustador esse robô mais uma vitória a gente ganha e ganhamos tá já até pausei aqui a gente já identificou então ó porque que a gente já sabe que ganhou vou usar o powerpoint que trava a tela dá uma olhada aqui para vocês verem tá o robô ele entrou em houve o número foi sete sete um número acima de quatro a gente ganha em todos os números acima de quatro então aqui vai ser vitória quer ver fizemos aqui duzentos e quatro dólares com robô gratuito vários canais oferecendo conteúdo gratuito mas nenhum deles opera em conta real então você vai quebrar a banca se a pessoa não opera na banca dele esquece tu vai quebrar tua banca então acabamos de fazer mil e sessenta reais esse dinheiro que eu fiz agora você quer que eu faça um sorteio aqui coloca nos comentários aqui e se você quer que eu pegue na sua banca todo o lucro que eu fizer ele é seu seu quebrar eu te dou um pique de cinco mil reais comenta aqui e se você tiver algum robô gratuito quer que eu lance no canal gratuito se o vídeo bombar eu vou te mandar um pique de dois mil reais então entre em contato tem grupo do WhatsApp descrição meu WhatsApp pessoal fale comigo vem aprender a operar com os meus robôs oficiais inclusive eu vou até entrar ele aqui agora e aqui ó acabei a minha plataforma oficial esses são meus robôs oficiais e eu vou entrar com um robô bem parecido e vou fazer melhor ainda tá é o monarca tá ele também entra em over eu vou entrar com cem dólares agora para vocês verem tá bom então vou botar aqui a meta cinquenta dólares só para fazer uma entrada perda eu vou parar na mão eu quero fazer só cinquenta e um para vocês verem a entrada de cem dólares multiplicação é dois ponto oito na verdade é o Maverick né é o Maverick que é igual aquele só que esse aí o Maverick tem loss virtual tem algoritmo shark tudo embutido no robô é algo assustador vou clicar aqui configuração que tá bombando dele dois dois zero tá certo tá um ponto dois entrada de cem dólares tá sem fazer análise nenhuma no mercado eu vou entrar para mostrar para vocês que o meu robô funciona tá bom o único canal que opera assim e mostra para vocês resultado deixa eu ver se tá tudo certo a configuração papapá beleza play vamos lá fazer uma entrada de cem dólares tá bora fazer você vai observar que ele vai começar a fazer as análises aqui ó é um robô totalmente analítico eu só pausei eu não tenho que olhar gráfico nem nada eu não preciso ter nenhum estudo apenas deu play e olha que nem testei na conta virtual tá a gente tá indo direto para a conta real beleza vamos aguardar ah eu não marquei essa opção deixa eu ver só se eu marquei essa opção sem 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 beleza vamos aguardar aqui já peço que você bate a meta no like deixe comentário vem operar com os meus robôs vem fazer dinheiro com os meus robôs que você vai ganhar dinheiro de fato tá é acho que a corretora eu tô em manutenção agora sério mesmo a mexi o robô foi mal galera eu fiz besteira deixa eu entrar com uma verica agora ele vai entrar eu mexi no robô sem querer lá em cima então fator de galho é um ponto dois número de galhos não aceito mais que seis entrada de cem dólares a meta cinquenta um perda paro na mão também beleza então já tem esse padrão agora vai pronto agora vai eu tava no forex eu apertei ali foi pro forex perdão tá galera então agora ele vai começar a fazer a análise aqui ó ó entrada de um under e over o robô lá só entra ouve esse aqui entra nos dois só só deu o play agora eu só vou esperar o robô vai trabalhar para mim não precisa saber nada de gráfico não abrir gráfico nenhum o robô ele só vai fazer a contagem e ele vai fazer as entradas tá vamos aguardando aqui ele vai entrar a qualquer momento fez a primeira entrada em no sistema de wonder ok e vocês vão ver todo o funcionamento do robô lembrando que a gente não usou e já bateu uma meta sério mesmo vamos bater uma meta fizemos aqui mais cento e dezessete dólares pô achei que ia dar uma loja para dar um susto mas amanhã eu pego mais com ele para vocês tá então esse é um dos meus sete robôs oficiais na descrição tem a tem o link para você falar diretamente comigo me manda mensagem que você vai entrar no meu treinamento são poucas vagas não sei se tem vaga para hoje mas hoje eu garanto que libero duas vagas quem tiver assistindo o filme o vídeo e quiser operar os meus robôs entre em contato agora comigo e vem fazer parte do meu time tá para você lucrar com esse robô você vai aguardar esperar o robô gratuito de hoje os números 0123 e 4 eles têm que aparecer três vezes seguida não importa a ordem e aí você vai entrar com o robô ideal é a cada cinco em cê pausa o robô e aguarda nova sequência vai ter chato é mas aí você vai conseguir fazer dinheiro para você poder fazer o que entrar no meu treinamento e de fato operar com os meus robôs em conta real e fazer dinheiro tá então vem para o meu mundo espero que você tenha gostado do vídeo de hoje fizemos aqui 117 dólares rápido para vocês verem e até amanhã às 8 horas Nós estamos juntos galera